E aí E aí E aí Dona mozinhas que eu tô vendo há 15 anos E uma loucura nem eu tô no chão rural E cabelo com brilhos que já batem a chintura Na alça trança para o nosso trabalhar Nessa idade é sempre seu sorrindo E o meu amor eu quero ter sorrindo Quero te sorijolindo, quero te sorijolindo Quero te sorijolindo, quero te sorijolindo Quero te sorijolindo, quero te sorijolindo